Música 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 Ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um gameplay desta vez da Xbox 360 vamos experimentar aqui o Skate 3 como podem ver aqui no próprio na própria imagem Ora temos aqui modo easy modo hardcore Vamos o easy Desta vez estamos a experimentar então aqui com o facecam a ver se vocês curtem destes vossos comentários Vamos aqui High Quality claro Isto pá Isto pá Você vai fazer snowboard mas pronto O B.O. está mais um mosteiro. Lindley. Vamos aqui ao B.O. Ganho da maluco! Uh, então o homem vai fazer ténis ou vai andar de skate? Ei, você, por aí! Venha aqui! Bem-vindo à minha escola de skate. Este é o programa de skate de arte de skate, mano. Feito e aprovado por mim, Coach Frank. Se você não aprendeu aqui, você não aprendeu como skate. Aqui, você vai aprender o básico. Você vai ficar bem e se não, eu vou romper a sua borda! Coach Frank! Se você não, eu vou romper a sua borda! Coach Frank! Ok, mano! Lá sabes! Vamos lá então ver como é que isto vai funcionar. Isto é a versão de demo, ainda nunca experimentei antes. Estou a experimentar agora. Time to learn about skating around onde eu skate a borda. Ok, o que é que está dando a corressora? Ok, o que é que é que está dando a corressora? Não estou a patar deste. Em começarmos, temos que aprender como fazer as coisas simples. Com o método de signatura do Coach Frank, você vai aprender como pôr para chegar à velocidade, turnar no carro e ajustar sua velocidade com a velocidade de poder. Mano, eu amo a velocidade de poder! Em www.com.org egalizar no celular A gagação e ajustar suas cordas, regulações, ortar na velocidade dele Você irá só precisar uns Você gosta de um fraco e tentar escapar por tantas portas que você tem antes de chegar ao fim do curso? Giga, giga, giga! Boa trabalho, amigo! E pode ser mais fácil. Eu não vou cair no chão, não. Bora lá, lá! Eiii! Como é que eu dou um buraco? O que é isto? Melhor de isto! Oh, oh, oh! Para mim! Oh! Oh! Estou cair, né? Não cair. Eee! Dá-lhe, dá-lhe! Agora faz um desrotativo. Não fez. Vai-lhe agora. Então, ok. Já percebi que se carregarmos... Vamos por estresse. Se carregarmos assim... O gajo baixa. Isso como podem ver. Uou! Pensava que eu fiz aquela. Se carregarmos assim... O gajo agarra aqui no skate. De onde é que eu me voltei? Oh! Viu? Nem eu sei como é que fiz. Pá! Que que que... Vai lá, lá. Só carreguei... Vim-me para o lado. Vim para lá, lá. Isto que me interessa? Não é louco, urso? Agora... Não há sangue nem nada. Não há sangue nem nada. Ponto 1. Não muito a favor. Devia haver sangue. Braços perdidos. E o bonequinho podia não ser... Brinquinho, brinquinho. Podia ter tipo assim... Uma cor de rosada. Mas pronto. Uh! Uh! Apiste. Falhei. Iogurts. 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 Dá-lhe a boca no chão. Isto é o golpe mais deixado. Não é? Vá, bora lá então. Deixa de bocadias. Bora vir assim... Dá-lhe assim... Um desrotantizo. Não? E uma... Oi! Ah! Mas consegui! Ah! Mas consegui! Eu não acredito que você terminou. Bom trabalho, velho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Disse ele. Disse-me muito bem. Ora... Vamos fazer assim. Desculpem lá. Está acida a imagem. É porque senão... Estão a ouvir em eco. E a boda chato. Vamos continuar assim. Ouve-se aqui nos fones. Isto que os vão-me estar a ouvir pela câmara. E pela plena da televisão. E etc e tal. Pense-me se desculpa. Um pouco... Não um profissional. Mas que se alixe. Também não recebo milhões por isto. Eu vou aprender o seu primeiro manoeuvre. O ollie. Ha-ha! Agora o ollie está feito como você pode ver aqui. Por ter o seu skateboard a correr. Ha-ha! Quem nunca pensou que isso seria possível, cara? Sim? É por isso que estes jovens da frente... Esta grambalheira... Não... Pule o direito de cacete e coloque-se. E rápido, rápido, para pôr um ollie. Você pode fazer isso. Boa! Vamos tentar outro outro. Bem bem, cara. Mas eu vou fazer isso mais difícil. Código de Frank. Eu tenho estrategicamente colocado obstáculos neste aqui slalom run. Você é o melhor dollie-o, cara. Ou eu quero press-ups. Vamos, cara. Pega-a! Pega-a na região azul e põe-a na região azul. Ollie-o! O ollie-o! O ollie-o! Ok! O ollie-o! füh-o, um pouco. Agora, especialmente a velocidade. Agora, gesagta! Ollie-o! Tentei s ہو! Vocal! Isso não é marcha. Ollie-o! !!!! T trafficacuma! E agora? E agora? 360 MADFUCK Não me parece Agora me parece um pouco de velocidade Ai... a minha barriga Ai chevalho Tenho que arme, deixei de ser parvo Vamos pegar com uma velocidade Que que é isso, velhote? E agora há aqui um speedzinho, não é um grande Oliupe aqui no final. Oliupe! O Onyx, olha! O Onyx com replay e tudo! 1978, isso não foi importante. Só o próximo ano. Ok, vamos lá. Ok, muito bem. Vamos fazer uma nova... Passar a frente. Certo, cara! Agora vamos lá e aprender a puxar. Mano, bom trabalho! Ok, agora eu quero que você vá lá e a puxar. Ei, isso foi bem perto, cara. Procura de novo. Oh, quase, cara. Hum... Ei, cara, perto de novo. E agora, kickflip. Ei, isso foi bem perto, cara. Procura de novo. Bom trabalho, amigo. Oh, quase, cara. Muito difícil. Ei, cara, perto de novo. Não tem um cigarro. Ah, peraí, eu tenho que fazer que é redondo. Oh, quase, cara. Ei, isso foi bem perto, cara. Procura de novo. Ei, cara, perto de novo, mas sem cigarro. Ei, cara, perto de novo, mas sem cigarro. Eu estou basicamente a fazer assim. Eu estou basicamente a fazer assim. Eu estou basicamente a fazer assim. Oh, quase, cara. Ei, cara, perto de novo, mas sem cigarro. Oh, quase, cara. Oh, cara. Eus. Ei, isso foi bem perto, cara. Oh, quase, cara. Cara, você tem impressado como coach Frank. Vá! Toma! ICHAAA! O que? Eu estou acabando! Grinding! Eu não quero fazer nada disso. Eu quero é guarda de tiro! Ei! Você precisa de sorte, amigo! Ok... Wow BOOM Whatever Isto é melhor nós vermos mesmo como é que se faz o grind não? Dá jeito Como é que se faz o grind? Olha com o outro pé velhote Jesus Jesus motherfuckings Wow 360 Wow motherfuckings É um slalom Só para o mesmo que eu posso Wow Falhei Wow e agora? Não me parece que seja assim Não tenho muita opção Não Vamos fazer assim Não Vamos continuar Tem de ser Training Grinding Ok 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 Teleporte-se Acho que já percebi E ele diz Ok Bora lá Ok Agora você vai usar aquele ollie que eu te ensinou Para se ensinar nas ruas e ruas Ok Se você está com o seu ollie que está com a sua carreira Estimando o seu ollie que está com a sua carreira Estão com o seu ollie que está com a sua carreira E se você está com a sua carreira Flicka e chora! Lime-se, cara! Coloque-se e flicka! Agora você está fazendo! Tudo bem! O double rail está chegando! Você deve estar pronto! Agora, para uma única rail! Você pode fazer! E acertando! E agora! Pum! Quase se malejava! Quase! Bora lá! X espelho! Ripa na rapaqueca! E agora aqui no... Zunca-me-se! Foi brutal! Agora acertar a hubba! Foi brutal! Uh! Aiii! Aos meus joelhos! Aos meus joelhos! Pá! Até me doam a mim! Coitidinhos dos meus joelhos! Uh! De graus e tudo! Uh! 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 Emprest! Um... muito emprest... está ele! Agora, a left button... ao de cima... e tal... zunkens... Ok! Uh! Vamos ver se consigo fazer isto! Agora, se você é lezoso como o old coach Frank, Você vai usar os marcadores de sessão para voltar e atingir objetos de novo e de novo. Você deve se acostumar a colocar os marcadores de sessão e usá-los, porque a caminhada suave. Ok, agora, coloca os marcadores de sessão. Agora, arrega essa rampa, garoto! E agora vai estressar! Ok, acusamos mais uma vez! Usa o marcador! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos acertá-lo mais uma vez! Use o marker! Agora! 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 Balhei! Espetáculo! Nem eu! Nem sei o que fiz! Congratulation! Sit the streets! Sit the streets! Balhotes! Sit the streets! O jogo está a ser muito interessante! Tenho que admitir que é um jogo muito interessante! Estou a partir! Nem sei que tem aqueles jogos que me farto facilmente! Mas pronto! Hoje estou a partir! Eu não acredito! Isso foi incrível! Sim! Há muitas escolhas boas! Qualquer uma que você quiser! O que não? O que é que tu queres? O que é que tu me vais daqui para fazer? Deixa-me lá! Ai! Aqui de cima vais-me matar! Matou-me! Vai! Seja o que eu quiser! Dá-lhe! Dá-lhe! Ok! Ok! Aqui também para ti, velhote! Left-tow! Zunk and Zinkens! Ok! Então olha! Left trigger! Left trigger! Left stick! Para baixo! Right stick para baixo! Ele faz aquele truque especial do... Uau! Paraquedas! Dois braços! Não está mal! Queio de boca e perti dois braços! Nada mal! Bora lá! E faz! E faz! Minha coluna! Está quase! Pai enganei-me! Ha! Bruce Lee! Muito nice! Bem, eu vou fazer outra coisa... Ok! Left trigger! Left trigger! Right trigger! Baixo! Baixo! Não! Hold! Não! BOOM! Bomba! Muito difícil! Então mas... Ah! 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 Cabeça! O gajo vai no ar! E tem de agarrar o skate! Isto é muito difícil! Não é? Mesmo muito difícil! Mas foi onde? É o que interessa! Ah! E atendo a mim! Caralho! Ah! 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 Não! Mano, tem que ser legal Bem-vindo para Port Carverton. Eu sou o que você chama de embasador de jogador. Eu conheço todas as trações que já foram feitas e todas as trações que nunca foram feitas. Então, se vocês gostam de saber o que fazer, vem e conversa comigo, ok? Bem-vindo para o Centro de Chants, na Universidade de Port Carverton. Nós provavelmente fazemos a maior parte do nosso estudo no exterior, provavelmente não vamos ver muito do interior. Na verdade, é um pouco conhecido que PJ Ladd é um professor emeritus aqui. Isso é certo! Brutal! Fiz nada de especial! E agora? Yeah! Fiz nada! Olha ali! Vira para o outro lado, velhote! Faz um desrecutivo! Brutalíssimo! Brutalíssimo! Yeah! Man! Eu dou-lhe... Como um camandro! E agora eu vou fazer um gap and grind! Pau! Com a pelvis! No corre-mão! Que é assim que a gente gosta! E deu para... Oh! Ficou a dormir ali nas escadas! Coitadinho! Mais uma vez! Yeah! Olha! Deu para fazer alguma coisa e não saber o quê! Mas consegui descer 4 ou 5 graus! Nice! Vamos descartir mais uma beca! Temos mais um balancinho! E agora sim! Truco final! Oh! 3 degraus! Assunho! Batá! Oh! E agora eu vou subir aqui este! Como parece-me se... Ah! Pum! Eita man! Para de tempo todo! Vamos chegar por aqui! O meu monequinho ficou ali dormindo nas escadas! Espero que tenham curtido! Deixem o vosso like favorito! Não se esqueçam também de subscrever! Aqui! Não! Peço desculpa! Ali! Não! Aqui! Aqui sim o canal! Exatamente! Se inscrevam-me aqui no canal! Espero que tenham curtido! Não se esqueçam também de procurar-me no Facebook e no Twitter! Partilhar este vídeo com os vossos amigos! E vamos ter mais jogos! Mais gameplays aqui! Também não percam as séries! Este é já!